Veja a TV mais uma vez presente aqui na United Nations Nova York em mais um evento de Os Notáveis às Notáveis de 2013 e eu converso aqui agora com a pessoa que idealizou, a pessoa que organizou e que trouxe a oportunidade de dar o prestígio a todos os brasileiros em todas as áreas diversas, que é o senhor Edirson Paiva. Edirson, parabéns por esse evento que ficou tão bonito e que cresceu tanto de um ano para o outro. Fala um pouquinho para a gente como que surgiu a ideia de fazer esse Os Notáveis. Olha, primeiramente é um prazer falar para a VGTV, principalmente você sendo entrevistadora. Olha, a ideia do nome Os Notáveis foi de uma brasileira, cujo nome é Cláudia Tansk que inclusive era suposta estar presente, mas não compareceu e ela me falou que gostaria de criar um quadro assim, mas como ela não mexe com eventos ela passaria essa ideia para mim, eu gostei, abracei a ideia e hoje estamos aí no quarto ano fazendo esse evento. E a gente vê o evento muito bonito, muito prestigiado aqui nesse lugar, né, da United Nations parabéns a gente com pessoas assim, vindo de vários estados como que você viu isso, Edirson? As pessoas realmente saíram da Califórnia, Los Angeles, todo mundo vindo aqui para prestigiar. Realmente, saíram de vários estados, seis estados ao todo, é lógico, foi muita divulgação, muito contato e nós esperamos que para o ano que vem nós tenhamos mais estados envolvidos neste quadro que foi muito importante aqui e realizado aqui nas Nações Unidas sobre o apoio da nossa amiga Roseli também, né Roseli? É verdade, amigo, olha, muito obrigado com a parceria aqui no Veja TV que mais uma vez a gente está aqui presente para registrar esse evento tão bonito que é um presente que você dá para os brasileiros, muito obrigada. Obrigado a você, devo acrescentar que sem a presença da Veja TV esse evento não seria tão divulgado igual vai ser agora, depois dessa entrevista. Obrigado a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.